Pela sexta-feira, pé descalço e poeira Menino que se achava dono da quebrada inteira Dibicando pipa, saudade dessa idade Nunca tive nada, mas tinha minha vaidade Sonhou da bicicleta, quem sabe amor bilete Carrinho de rolimã não atiçava as piliguetes E que se foi o personagem que quer me ver infeliz Que olhou pro meu troféu, mas não vê minha cicatriz Os vizinhos charofando, são desses caras pretas Não abaixa não, não abaixa não, não abaixa não Me deixa longe dessas... Não vou perder meu tempo, fui direta na minha letra Oh, traz outro cerveja pra mim, hein? Me deixa longe dessas... Me sensual, resta com minha mente Me deixa muito louco, sem usar o entorpecente Mas eu sou paciente, porém meio delinquente Os olhos observam, mas o coração que sente Começo pode ser final, final pode ser começo A escolha de um sonho, claro que vai ter um preço Hoje é rolê de Aruvinte, champanhe nessa suíte Tá vendo o lado bom, mas não me viu nos madeirite Então quer me tachar de boy? Tu sabe o meu passado Quem te seguiu favela, não pode morar no lag Dá um frevo tipo aqueles que rola lá em Dubai Acordar com outro dia, com a ressaca que não sai Comprei daquela sexta-feira, pé descalço e poeira Menino que se achava dono da quebrada inteira Dibicando pipa, saudade dessa idade Nunca tive nada, mas tinha minha vaidade Do sonho da bicicleta Quem sabe a mogulete, carrinho de rolimã não atiçava as pílias E que se for o personagem que quer me ver infeliz Que olha pro meu troféu, mas não vê Os vizinhos charofando o som desses caras preta Na baixa não, na baixa não, na baixa não Me deixa longe dessas deias Não vou perder meu tempo, fui direta na minha letra Me deixa longe dessas deias sensuais Me deixa muito louco, sem usar entorpeçante Mas eu sou paciente, porém me delinquente Os olhos observam, mas o que era sempre sempre Eu quero a quebrada sorrindo e a tristeza na lona Os tivetes jogando nos times de base E se hoje tá de Nike e já teve com os pés no chão Pra provar que o corpo pobre, a mente rica faz milhão E quantas vezes meu choro já recono o sonho O pensamento alto igual nuvem no céu Talvez seja por isso que eu te componho Meu sentimento num pedaço de papel Lembrei daquela sexta-feira, pé descalça e poeira Menino que se achava dono da quebrada inteira De bicando pipa, saudade dessa idade Nunca tive nada, mas tinha minha vaidade Sonho da bicicleta, quem sabe a mogulete Carro de rolimã, não atiçava as pibes E que se o personagem que quer me ver infeliz Que olha pro meu troféu, mas não vê minha zika Os vizinhos xaropando, são desses caras pretas Na baixa não, na baixa não, na baixa não Me deixa longe dessas de... Não vou perder meu tempo direta na minha letra Oh, faz outro cerveja pra mim Me deixa longe dessas de... Eu sou suave, me agito minha mente Me deixa muito louco sem usar entorpecente Mas eu sou paciente, com a EME delinquente Os olhos observam, mas o coração te sente Então galera, cobertura no BBT 2019 E a Dayana tem um convite pra fazer pra vocês É isso aí galera, dia 15 de setembro Quero todo mundo aonde, aonde no Tarumã Vai tá muito top, vai tá cheio de baixinho Vamos lotar aquele autógrafo, vamos fazer a volta Falou galera, então ó, 15 de setembro Não esqueça, bota na sua agenda, falou E olha essa nave ali no fundo Confere aí o vídeo em seguida galera Vai tá sensacional Essa morena também é top das galáxias Confere a nave ali no fundo Só que não Deixa o like aí então galera Curte, compartilha E se não for inscrito Se inscreve no nosso canal Porque é top lá Só tem vídeo top François, filma super bem